Sabe quando você vai desenvolver algum relatório ou fica na dúvida de qual a criticidade daquela falha que você está verificando? Pois é, o objetivo desse vídeo aqui é te apresentar o CVSS. Basicamente, é uma série de métricas que tem como objetivo verificar qual a criticidade daquela falha de segurança que você encontrou. É uma falha de baixo nível de criticidade ou uma falha extremamente crítica? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e o objetivo desse vídeo aqui é te apresentar um pouquinho mais sobre o CVSS e quais são as principais métricas utilizadas para fazer esse tipo de verificação e também como você pode calcular isso de uma forma simples. Como que você pode estar colocando isso dentro do seu relatório e por que colocar isso dentro do seu relatório é uma parada importante. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Antes da gente falar sobre o CVSS em si, eu tenho que dizer para você que o Redes para a Segurança da Informação é o nosso curso de redes que tem como objetivo passar para você os principais conhecimentos, base e as terminologias de redes de computadores para interessados em segurança da informação. É um curso bastante bacana que tem aí algumas horas de conteúdo. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com quase 19 horas de conteúdo, mas a gente ainda vai adicionar algumas aulas ao longo do ano. Então, eu acredito que o curso vai ficar com mais de 19, quase 20 horas de conteúdo, se não mais do que 20 horas de conteúdo até o final do ano. E se você quiser ter acesso ao Redes para a Segurança da Informação com desconto, é só você acessar o link redes.guianonima.com que você vai ter acesso a esse conteúdo aí com desconto sempre que o cupom estiver disponível. Tem cupom disponível, vai estar aplicado nesse link, beleza? E também dê uma olhadinha aí na descrição porque nela a gente tem os nossos outros cursos. Mas bem, vamos falar agora do Common Vulnerability Scoring System, ou sistema para pontuação de vulnerabilidades comuns, que é como chamam aí, por exemplo, até mesmo a CVE. Se você for pegar aí a CVE, é Common Vulnerability Enumeration, se eu não estou enganado. Então, a gente tem esse tipo de verificação como vulnerabilidade comum. E, basicamente, o CVSS é um dos principais responsáveis para a gente colocar uma nota, para a gente colocar uma avaliação, uma criticidade daquela vulnerabilidade que a gente acabou de encontrar. E isso é muito importante, principalmente para relatórios de Pintest, relatórios de análise de vulnerabilidade e, algumas vezes, até mesmo em bug bounties. E, quando a gente tem, por exemplo, uma nova CVE, uma nova vulnerabilidade cadastrada, basicamente, essa vulnerabilidade passa pelo CVSS antes para receber uma nota. Então, lá no CVE Details, lá no CVE Database, lá no Mitre, quando você vê que aquela vulnerabilidade tem nota 9.6 e é crítica, ela passou por esse score, ela passou por esse CVSS, que é a forma de fazer uma avaliação de uma vulnerabilidade. E ela serve para priorizar também, você pode estar utilizando esse score para priorizar as correções. Então, eu vou primeiro corrigir as falhas mais críticas e depois as falhas menos críticas, supondo, eu, empresa, que acabei de descobrir que tem falhas dentro do meu sistema. E essa pontuação, ela é calculada com base em uma fórmula que depende de diversas métricas e a gente vai estar falando sobre algumas métricas dessas e que aproxima e facilita para que você entenda o impacto dessa exploração, como essa exploração pode impactar o seu ambiente ou não, certo? E as vulnerabilidades, elas vão com a avaliação de 0 até 10, sendo 0 menos crítico e 10 o mais crítico possível. O CVSS, ele teve várias versões ao longo da sua história, a versão 1, a versão 2 e a versão 3 são as principais. A versão 1 saiu em 2005, desenvolvida pela NIAC, o National Infrastructure Advisory Council, e eles encontraram problemas significativos nesse rascunho inicial da CVSS e remodelaram em junho de 2007 e disponível, desenvolvido principalmente pelo pessoal da First. Agora, em 2015, agora, né? Alguns anos atrás, em 2015, foi lançado o CVSS 3, que é a versão atual e existem algumas diferenças entre eles, principalmente entre o 2 e o 3, onde a gente teve ali a adição, por exemplo, de falhas críticas, que não existiu até então. Vamos dar uma olhada aqui, principalmente, nas métricas básicas de CVSS. Essas métricas, elas são utilizadas aí, principalmente, na versão 2. Na versão 3, a gente tem uma implementação do crítico e tudo mais, só que, se a gente conseguir entender essas métricas básicas, a gente consegue entender depois o CVSS 3 com facilidade. Putz, Afonso, mas por que é importante eu entender essas métricas? Por que é importante eu entender como é construído o CVSS? Porque quando você for colocar, por exemplo, dentro da falha que você está pesquisando ou dentro da falha que você encontrou lá numa calculadora de CVSS, você vai precisar entender minimamente essas métricas para não fazer o preenchimento incorreto da sua vulnerabilidade, certo? Aqui está tudo traduzido para português, ok? Então, tem algumas siglinhas ali que não fazem tanto sentido. Depois a gente vai ver lá que teve uma palavra que fica muito estranha traduzida e eu deixei em inglês, mas tranquilo, tá? Essas métricas básicas, a gente inicia pelo vetor de acesso ou AV que mostra como uma vulnerabilidade pode ser explorada. Se ela pode ser explorada de uma rede local, de uma rede adjacente ou de uma rede externa, de uma network. Por isso que aquele rede está com a tagzinha de N, N de network. Ou seja, uma infraestrutura voltada para a internet que esteja acima da camada 3, né? E quanto maior aqui, maior a pontuação. Então, a gente tem uma pontuação de 0,395, 0,646 e 1. Então, quanto maior a pontuação, mais crítico. Essa é uma das métricas. E essa métrica aqui, ela basicamente diz de, por exemplo, putz, essa rede, essa vulnerabilidade, ela só pode ser explorada via rede local. Beleza, o cara precisa estar lá dentro daquela infraestrutura, precisa estar lá dentro daquela LAN para fazer aquela exploração. Então, isso é muito mais difícil do que ele estar na internet, né? Vamos dizer assim. Primeiro, ele vai ter que ter acesso àquilo. É uma criticidade que pode ser alta, porém, é uma dificuldade alta também. Rede adjacente é basicamente quando você consegue fazer a invasão por algum meio e meio que fazer um pivoting, né? Ou seja, por exemplo, falsificação de ARP, invasão por Bluetooth e ataques que possam envolver a rede local, mas não necessariamente você precisa estar dentro da rede local. Você pode estar dentro de uma rede que fica próxima à rede local, por exemplo. Então, é uma facilidade um pouco maior, né? Fisicamente, inclusive. E a rede ali é network, é internet, então é coisa pra caramba, é aberta ao público, é muito mais grave, a pontuação é muito maior do que uma rede local, por exemplo. Outro ponto que a gente tem é o AC, que é a complexidade do acesso, né? Essa vulnerabilidade. Então, essa descrição, ela tem como objetivo verificar o quão fácil ou difícil é explorar a vulnerabilidade descoberta. Então, aqui a gente tem o nível alto, médio e baixo, ou seja, high, medium e low. E essa vulnerabilidade aqui, a gente tem a diferenciação dela, que, por exemplo, a complexidade mais alta, menos perigo dá pra rede, né? Não é o contrário. Por quê? Quanto mais difícil é de explorar aquela vulnerabilidade, maior a segurança da empresa que foi descoberta aquela falha. Porque o cara precisa ter expertise, ou ele precisa ter um ambiente que seja específico daquela vulnerabilidade. Por exemplo, falha na versão 7.2.2 do Open SSH pra Linux Mint com o kernel 2.4.8p2. É bem específico. Então, a dificuldade dessa exploração talvez também seja bem difícil, né? Mas aqui, nesse caso, seria o seguinte. Uma alta complexidade é quando a gente pode ser, por exemplo, percebido por alguém enquanto está fazendo essa verificação. É quando a janela de requisitos é pequena, ou seja, você tem que fazer uma ação e logo em seguida você tem que fazer outra ação, porque senão você não consegue explorar a vulnerabilidade. Ou quando a gente, por exemplo, tem essa tecnologia específica. Quando a gente tem um Medium, é que existem alguns requisitos que podem impedir ou dificultar aquela exploração, mas não é tão complexo assim, tá? Então, é uma parada que ela é incomum, tá? É incomum e não é um padrão, tá? Quando a gente tem uma falha de baixo nível de complexidade, a gente tem uma falha que ela não tem essas condições especiais, ou seja, eu consigo explorar ela. Por exemplo, aí, é uma versão desatualizada em algum serviço muito famoso. Normalmente, não é de alta complexidade, porque é um serviço padrão, é um serviço comum, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem essas diferenças de complexidade. Outro ponto é a autenticação, que descreve o número de vezes que o invasor deve se autenticar em um alvo para explorar essa vulnerabilidade. Então, a gente tem o múltiplo, o single, que é uma vez só, uma única autenticação, ou nenhum, que é nenhuma autenticação, ou seja, nem precisa autenticar para explorar aquela falha. Ali no múltiplo é onde existem condições especiais e uma condição é corrida com a janela estreita de requisitos para você fazer, por exemplo, uma engenharia social que seria prontamente percebida por alguém mais experiente. Então, aqui, por exemplo, eu preciso autenticar, essa autenticação é específica, e se isso ocorrer por algum motivo, que tem alguém com um conhecimento maior dentro daquela empresa ou dentro daquele alvo, vai conseguir perceptivelmente verificar que eu fiz várias autenticações para conseguir explorar aquilo. O single é quando o invasor se autentica uma vez e consegue explorar a vulnerabilidade. ele não precisa se autenticar várias vezes, ou ele não precisa fazer coisas muito específicas para se autenticar. E o nenhum é quando não necessita de autenticação do usuário. Então, por exemplo, um CSRF, um Server Side Request for Jerry, quando eu tenho que me autenticar naquele servidor para fazer esse SSSRF, não CSRF, desculpa, SSRF, para fazer esse SSRF, eu tenho ali um single. Agora, quando eu não preciso nem me autenticar naquela aplicação para fazer isso, é o nenhum, tá? É o non, beleza? E aí a gente também tem as métricas de impacto. Essas métricas de impacto é o que a gente está acostumado com a segurança da informação, que é o SID, Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Essas métricas de impacto são exatamente isso, e elas possuem aí os mesmos valores, tanto valor quanto pontuação. Ou seja, a gente tem o non, o parcial e o completo para todas as três categorias. E a Confidencialidade, ela descreve o impacto na confidencialidade dos dados processados pelo sistema que aquela vulnerabilidade consegue obter. Então, quando eu não consigo obter nenhum dado confidencial do sistema, aquela falha de segurança, ela não tem impacto nenhum. Então, ela não recebe pontuação. Quando ela recebe um parcial, significa que a gente consegue obter um número considerável de informações sensíveis, mas o escopo ainda é bem limitado, de tal forma com que não são todos os dados que estão disponíveis. Então, a gente só tem alguns dados disponíveis naquele quesito. A gente não tem tudo, a gente não consegue ter acesso completo a uma base de dados. Quando eu tenho acesso completo a uma base de dados, por exemplo, eu tenho o completo, que é quando eu consigo obter a divulgação das informações totais de qualquer parte daquele sistema ou qualquer informação que seja restrita, que não possa ser divulgada e que pode gerar um impacto grave para a empresa. Por exemplo, acessar a base de dados de algum banco digital e expor isso na internet. O nível é alto, o nível de criticidade é alto, certo? Então, aqui seria uma confidencialidade completa, uma quebra de confidencialidade completa. Isso é bem simples de entender. Da mesma forma, a gente tem a integridade, que descreve o impacto no sistema explorado no que se refere à integridade, onde a gente tem nenhum parcial ou completo. O nenhum é onde não há problemas de integridade no sistema, ou seja, eu não consigo fazer modificações de informações que eu não deveria conseguir. O parcial é quando eu consigo fazer modificações de alguns dados ou de alguns arquivos, mas não é possível modificar tudo ou aquela limitação existe, né? Eu não consigo fazer tudo o que eu quero, eu não consigo alterar tudo o que eu preciso, tudo o que eu desejo, eu consigo só alterar uma parte. E a gente também tem o completo, que é quando eu consigo fazer a perda total, né? Quando eu consigo obter todas as informações e alterar todas as informações que eu quiser. Então, por exemplo, se eu acesso uma loja virtual, acho uma vulnerabilidade lá, e por meio dessa vulnerabilidade, eu consigo alterar o preço de uma camiseta. É parcial. Agora, se eu consigo alterar o preço de todas as camisetas, é completo. Deu para entender? E aí a gente tem a disponibilidade, né? Aqui em inglês começa com A a palavra, então é por isso que tem a tagzinha A, e ela descreve o impacto da disponibilidade do sistema. Nenhum é quando eu não atinjo a disponibilidade do sistema. Parcial é quando eu reduzo o desempenho ou faço com que o sistema perca alguma funcionalidade. Então, por exemplo, o servidor ficou mais lento ou o servidor não respondeu requisições por alguns segundos. E o completo é quando a gente tem a perda total da disponibilidade do sistema. Quando o sistema fica fora do ar completamente. Ele não ficou lento, ele não deixou de responder alguma coisa, tipo, ele respondeu com lentidão, ou não, não. Ele fica fora do ar. Ele fica inoperante. Ele não responde, ele não atende por aquele tempo, então ele está indisponível, beleza? E isso é uma falha que tem um score, né? Que tem uma pontuação um pouco maior. E com base nessas métricas, a gente tem aí todo um cálculo. Essas seis métricas, elas são usadas para calcular o CVSS 2, principalmente, e a capacidade da exploração, e todos os impactos, e as subpontuações dessas vulnerabilidades. Então, é identificado ali toda a parte de integridade, disponibilidade, e assim por diante, com base em todo o impacto, toda a explorabilidade, e toda a parte de cálculo referente àquela falha. Então, todas essas métricas apresentadas até aqui, elas são colocadas ali dentro dessa fórmula, para desenvolver um score daquela vulnerabilidade. Temos ainda outros tipos de métricas, tá? A gente tem métrica temporal, a gente tem métrica física e tudo mais, várias métricas mais complexas. Contudo, somente com essas seis métricas, a gente já consegue ter uma nota, uma avaliação da vulnerabilidade. E a gente já vai chegar lá, porque eu vou mostrar para vocês algumas calculadoras de CVSS disponíveis, beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Eu vou ler aqui para você, vou colocar aqui os três primeiros exemplos, beleza? Exemplo do vetor de acesso. O valor é rede. A vulnerabilidade pode ter acessado qualquer rede que possa acessar o sistema de destino. Normalmente, toda a internet. Ou seja, é um vetor de acesso grande essa rede, né? Complexidade de acesso baixa. Não há requisitos especiais para esse acesso. Ou seja, não preciso me autenticar, não preciso de nada do gênero. Autenticação nenhuma. Não há necessidade de autenticação para explorar essa vulnerabilidade. É o que a gente já tinha comentado. É só uma descrição de cada métrica, né? Vamos dizer assim. Existem outras métricas, como eu disse, né? As temporais e as adicionais. E essas métricas, elas podem agravar a vulnerabilidade ou podem fazer com que a nota da vulnerabilidade caia. Então, a gente tem esses dois pontos, ok? Tem um ponto da vulnerabilidade ficar mega blaster, gigantescamente alta, a nota, ou a gente tem uma nota reduzida, beleza? E aí, a gente tem atualizações do CVSS. Como eu disse, a gente teve uma grande alteração do CVSS 2 para o CVSS 3 e essas mudanças são perceptíveis. No 2, a gente tem três categorias. A low, a medium e a height. A low, a baixa, é de 0 a 3.9. A medium é de 4 a 6.9 e a high é de 7 a 10. E aqui no CVSS 3, a gente já tem mais do que isso. A gente tem cinco métricas. A gente tem a non, que é inexistente, que nota zero. Antes, nota zero era baixo. Agora, a nota zero é inexistente, que é o que faz sentido. A gente tem a low, a medium, a high e a critical, ok? Então, a gente tem ali um acréscimo da non e da critical. E a critical, quando você vê uma CVE, quando você vê uma falha crítica, velho, é bucha. Assim, é complicadíssimo. Geralmente, é fácil de replicar e tudo mais. As vulnerabilidades que a gente teve de log4shell, por exemplo, no JWT, no final do ano passado, no final de 2021, são falhas críticas, que afetaram a internet por inteiro. Então, é um exemplo de falha crítica que a gente tem. Normalmente, normalmente, as RCEs, Remote Command Execution, eles são falhas ou high, ou critical. Geralmente critical, tá? Mas, pode ser que seja high por conta do ambiente, por conta da necessidade de autenticação e tudo mais. Mas, RCE também é uma parada bem complicada. Aqui, a gente tem alguns exemplos de calculadora. Eu vou mostrar para você três aqui, e a gente já vai partir para eles, tá? A gente tem esse daqui, que é no GitHub, que é o ShandamBN, que é uma base de score do CVSS 3.1, que é mais desenhadinho, mais bonitinho, e também tem menos métricas, né? A gente não tem tantas métricas como as outras calculadoras que eu vou mostrar para você. A gente tem a calculadora do próprio NIST, do próprio governo americano, que é uma calculadora bem completa, bem grande, com várias possibilidades de você colocar informações temporais, informações de métricas de environment, ou seja, o que está em torno daquela vulnerabilidade, o que está em torno daquela tecnologia. E a gente também tem a calculadora da FIRST, que é bem completa também. A FIRST é uma dos órgãos aí que fica à frente disso. E ela tem uma calculadora também para o CVSS 3, que é um pouquinho mais bonita do que a do NIST, e também possui métricas temporais e métricas de entorno, né? Mas são essas três aqui que eu queria apresentar. Existem sim outras, e a gente vai lá para o site só para ver basicamente o funcionamento delas, beleza? Então, é só para você entender um pouquinho mais de como essas paradas funcionam, né? De como a gente tem essas calculadoras funcionando, e aí você vai poder definir. Puts, eu quero uma calculadora que seja mais bonitinha, eu quero uma calculadora que seja mais fácil de manusear, que seja mais rápida, porque eu preciso de velocidade. Beleza, talvez você ou utilize as métricas simples dessas calculadoras, porque você pode utilizar, não precisa usar a temporal obrigatoriamente, não precisa usar a de entorno obrigatoriamente, você pode só usar as métricas que você quer, tá? Ou você parte aí para uma calculadora mais completa para você conseguir entregar para o seu cliente uma avaliação, um cálculo daquela vulnerabilidade de uma forma melhor. Lembrando que se você encontra alguma vulnerabilidade já existente e já tem uma CVE cadastrada, já tem tudo ali, você pode pegar a nota daquela CVE e colocar no seu relatório que não vai ter problema nenhum por ser algo já pré-definido. Beleza? Então, vamos para a tela aqui para dar uma olhada nessas carinhas. Ó, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o seu grupo de estudos, que isso ajuda bastante a gente. E, cara, eu tenho a meta de chegar pelo menos perto dos 100 mil inscritos ainda nesse ano. Então, putz, me ajuda aí, só 35% do público se inscreve aqui no Guia Anônima. Assiste o vídeo e não se inscreve. Então, pô, se inscreve aí e vamos lá para a demonstração. Bem, a gente está aqui agora, primeiro com a CVSS do GitHub, que eu deixei disponível. E, cara, ela é bem simplesinha mesmo, olha só. Eu vou estar trocando esse network. Olha a nota aqui, eu vou até dar um zoom para ficar tranquilaço, para você ver aí. Beleza, acho que está de boa, né? Nota por enquanto, ela está 6.3. O que eu coloquei aqui é uma falha que pode ser acessada via internet, ela é baixa, a complexidade dela é baixa, a gente tem aqui privilégios baixos, a gente tem sem necessidade de interação do usuário, do humano, porque senão tem que ter engenharia social e tudo mais, e etc. Eu coloquei tudo no médio, basicamente. Então, era meio óbvio que ela iria dar baixa, né? Se eu aumentar aqui a complexidade, por exemplo, ela já cai de 6.3 para 5. Só um exemplo. E se eu trocar de network para rede local, ela cai para 5.3. E se eu colocar para físico, acesso físico, ela cai para 4.1. Então, é para você ter uma noção, por exemplo, necessidade de privilégio, A mesma configuração que a gente já estava antes. Se eu colocar que não necessita dessa autenticação, ela sobe de 6.3 a 7.3. E aí, a gente já consegue fazer uma exploração, por exemplo, dessa vulnerabilidade que eu estou supondo aqui, para uma não necessidade de privilégios, tá? E quando você vai colocar no seu relatório, gente, você pode estar colocando ou só a nota, ou uma tag, ou você até pode estar colocando essa stringzinha toda aqui, tá? Que significa tudo que a gente está preenchendo aqui. Se você for ver, eu vou trocar aqui embaixo, vou colocar none. Olha aqui, ele muda, tá vendo? Vou trocar de novo. Ele muda aqui. Então, essas tagzinhas aqui embaixo, elas simbolizam o que é as configurações daquela vulnerabilidade. Vamos passar para a segunda calculadora. Essa daqui é do NIST, beleza? Lá do NVD. E essa daqui tem alguns gráficos, umas paradas legais. E você pode ver que eu preenchi o temporal, as métricas temporais. Preenchi as métricas de entorno também, mas não necessariamente eu sou obrigado a fazer isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu criei uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela tem todas as métricas e ela está com uma nota 9.1. Eu vou limpar aqui as métricas, vou dar um clear. Beleza. Era para zerar, não zerou, né? É, era para zerar e não zerou. Deixa eu dar um F5. Beleza, agora zerou. Então, olha só, eu não preciso obrigatoriamente colocar preencher todas as informações. Eu não vou preencher temporal e não vou preencher de entorno, eu vou preencher só as métricas simples aqui. Vou colocar qualquer coisa, tá? Sei lá, acesso de rede, né? Que é o mais comum que a gente tem. Vou colocar aqui, tipo, complexidade de ataque, baixa. Privilégio, não precisa de privilégio. Interação com o usuário, sem interação com o usuário. O escopo, vou colocar change. O impacto, vou colocar low. A integridade low. E a disponibilidade low. Então, ela já criou aqui para mim uma CVSS com nota 8.3. Temporal preencheu. Não, alterou a nota. Vou mexer aqui embaixo. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa lá em cima. E o envio realmente eu não preenchi toda. Estou colocando como um nome, né? Também. Sacanagem. Então, aqui, 8.3, contudo, com informações de temporal, informações de entorno e etc. Essas métricas aqui, essas métricas aqui, elas são as métricas que a gente viu ao longo do vídeo aqui. A gente apresentou elas, eu não apresentei as temporais. Tá? E a mesma coisa acontece na calculadora da First, que é uma calculadora um pouquinho diferente. Ela é mais bonitinha, eu acho. Ela tem as mesmas informações. É tudo um padrão, tá? E aqui, a gente também tem o temporal e o environment separados. Então, ó, eu vou mudar aqui. Ela não altera, não chega a alterar a nota, a nota geral. Você pode ver, olha só. Ela não altera a nota do base score, mas ela altera a nota do temporal score. Então, o temporal score, ele altera a nota. Aqui eu coloquei 5.5. Beleza, tá 5.5, mas o score lá, o base, ele continua o mesmo. Tá? Ele não altera. Isso porque o temporal e o entorno são totalmente opcionais. São métricas que não obrigatoriamente toda vulnerabilidade precisa ter. Certo? Mas existe a alteração das notas com base nessas variáveis. Perfeito? Nessas variáveis opcionais. E dentre todas essas calculadoras, Afonso, tem alguma que você me indica? As três aqui parecem ser bem legais. Indicar e indicar, eu indico para você a da NVD, a do NIST e a da FIRST, que são órgãos que fazem esse tipo de coisa. Essa ferramenta aqui do Base Score Calculator, do GitHub, ela é uma ferramenta para facilitar a sua vida. Se você quiser algo mais rápido, algo mais bonitinho, talvez para tirar um print, mandar para o cliente, enfim, ela deve seguir, acredito que siga tranquilamente aí as bases da CVSS, mas se você quiser algo mais sofisticado ou algo mais completo, utilize outras calculadoras que podem te auxiliar com isso. Nenhuma das três é complexa. Todas elas são bem tranquilas de se mexer, tá? Então você não vai ter, como que eu posso dizer? Você não vai ter problemas em estar usando algumas delas para você ter as suas métricas pré-definidas ali, tá? Então fique à vontade e faça bom uso, né? Faça bom uso dessas calculadoras. Você vai precisar delas, como eu já disse, para que você coloque informações adicionais nos seus relatórios e tudo mais. Beleza? Então, eu espero que de fato você tenha entendido um pouco mais sobre CVSS, deu um vídeo aí bem longo, né? Bem maior do que a gente está acostumado a fazer aqui. E não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e acessar aí o guianônima.com para você ter acesso a todos os nossos cursos quando eles estiverem com desconto. Beleza? Então é isso. Valeu e até mais.